Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Triller TV. Não esqueçam de avaliar o conteúdo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Nesse vídeo eu vou estar comentando a respeito do acidente que aconteceu na semana passada no Paraná enquanto uma família retornava de uma viagem de férias que havia feito para Santa Catarina. Infelizmente, Desley Martins Ramos e toda a sua família, incluindo a esposa e três filhas que tinham idades entre 2 e 12 anos, acabaram falecendo quando se envolveram em um acidente de caminhão na BR-376 em Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná. O que surpreendeu a todos foi um vídeo divulgado pela família na sexta-feira. Esse vídeo eu vou deixar aqui a seguir para vocês. Foi um vídeo compartilhado pelo Desley momentos antes desse acidente acontecer e no vídeo parecia que ele estava prevendo tudo que estava por vir, já que no vídeo ele fala da família e faz uma espécie de despedida. No vídeo ele menciona algumas pessoas que ele gosta muito, fala que a vida é passageira e que devemos aproveitar ao máximo os bons momentos ao lado das pessoas que amamos. Bom dia, tudo bem com vocês aí? É o seguinte, eu desejo um recado para vocês aí, uma boa tarde para todo mundo aí, que vamos abençoar vocês aí. E dizer para vocês o seguinte, vamos valorizar as pessoas quanto é a vida, quanto está ao nosso lado, quanto está ao nosso redor. E depois que as pessoas morrem aí, que é só as lembranças. Quero gravar esse vídeo para vocês aí. Que vocês guardem recordações aí. A gente sabe que aqui nessa terra somos passageiros. Nessa terra somos pessoas que vêm e vão nessa terra. E quem fica para a semente? Felizmente, a dor da perda é muito grande e ninguém tem que aceitar. Tá bom? Mas fica a minha dica aí para vocês aí. Eu amo todos vocês, independente do que eu que seja, mas a minha família em geral aí. Eu amo todos. Eu nunca vou mudar o meu jeito de ser, nunca vou mudar a minha forma de agir para agradar ao meu ser. É importante que eu seja feliz dentro de mim. Amo a minha família, amo a minha filha, que é o maior presente que o Senhor me deu. E amo essa profissão minha que é ser motorista de caminho. Tá bom? Igual desse vídeo, um dia, vocês vão lembrar ainda desse vídeo. Só lembrar do que eu estou falando. Um dia vocês vão lembrar disso. Beleza, galera? Deus abençoe a todos vocês aí. Uma boa tarde, um final de semana todos aí. A pessoa pode se iluminar. E abençoar a vida de cada um. O que é que faz o coração? É... É... Eu acho que é assim, né? Eu posso... Essa foi a mensagem, como vocês conseguiram acompanhar aí no vídeo. E o Desley, de uma maneira engraçada, se divertindo, interagindo com a família, como ele sempre era espontâneo, segundo foi descrito pelos seus familiares, ele fala sobre a vida, fala sobre as coisas do dia a dia, o quanto devemos aproveitar a vida ao lado da nossa família, dos amigos, aproveitar os bons momentos, valorizar as pequenas coisas. Esse vídeo chamou muito a atenção das pessoas. É um vídeo que está sendo muito compartilhado nas redes sociais, porque algumas horas depois, alguns dias depois, um ou dois dias depois, ele veio a falecer nesse trágico acidente. E ele, então, gravou esse vídeo como uma forma de despedida para os seus familiares. Finalizando mais um vídeo por aqui, não esqueçam de avaliar o conteúdo, compartilhem se puderem e deixem aqui abaixo também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau!